E estamos de volta, sejam bem-vindos e obrigado por todo o apoio que nos têm dado todas as semanas neste podcast que dá voz a quem faz coisas, a quem faz acontecer. E hoje temos connosco a Ruth. Olá Ruth. Olá Filipe, tudo bem? Tudo bem, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, à nossa humilde casa. Ai, obrigada eu, estou muito feliz pelo convite. A Ruth tem algumas coisas muito, muito, muito parecidas aqui comigo, não é o que ela faz profissionalmente. Nós somos os dois no mesmo dia. É, já viste. 13 de Março. Para quem não sabe, não é? Para quem não sabe. Somos os dois, que eu só fiquei a saber agora. Canhotos. Escolhendo os dois com a mão esquerda. Somos os dois canhotos. Mas aquilo que vamos falar hoje com a Ruth e perceber, entre outras coisas, até vou ler que é para não me enganar, o que é que é este de medicina integrativa. Muito bem, então vamos começar. Então. Então, a medicina integrativa, como o nome indica, não é difícil porque pretende integrar os vários campos e áreas da saúde da pessoa. Ok. Campo mental, físico, ambiental, emocional. Portanto, a medicina integrativa trata de todas as áreas do desenvolvimento humano. Ok. Antes de entrarmos já por aí, vamos primeiro aqui, lá atrás. Ah, fazer um rewindzinho. Um rewindzinho. Como é que tu acordas e lembras-te assim, eu quero ir por este caminho. Bom, mas isso temos que ir aos meus 16 anos. E é aos 16 anos que vamos. Ou aos meus 15. É onde tu quiseres. Eu acordo e fui fazer uma... Lembras-te quando faziam aqueles testes na escola no 9º ano? Eu acho que ainda devem fazer. Psicotécnicos. Psicotécnicos. Então, nos meus psicotécnicos era metade ciência, porque eu queria muito ir para a medicina, e era metade ciências sociais. Assim, tal e qual, 50-50. E a socióloga, que era uma socióloga que me fez, na altura olhou para mim e disse como é que tu vés a matemática? E eu, não, não sou. Não sou, não sou. Então, porquê que não vais antes para a área das ciências sociais e não sei o quê? Vai para a sociologia. E eu, aquilo apertou o meu coração. Mas depois também pensei, ah, eu gosto tanto de ajudar pessoas. Lá estava armada em uma atreza de calco que está logo... Isto deve ser uma veia dos 13 de março. Dos 13 de março. E queria salvar o mundo, naquela altura, e agora, ainda hoje, continuo a querer o mesmo. E entretenho, pensei, vou. Vou trabalhar na área de reinserção social, vou perceber como é que é que funcionam as sociedades, vou, vou ajudar as pessoas, vou. Vai, e lancei-me para aí. Mas antes ainda houve coisas, porque engravidei muito cedo, como tu sabes, tenho uma filha fantástica, maravilhosa, aliás tenho duas, mas uma que nasceu quando eu tinha 16 anos, e como qualquer adolescente, aquilo foi assustador na altura, porque efetivamente foi, e pensei, não, isto não me pode condicionar de maneira nenhuma para aquilo que eu tenho de fazer. E na verdade não condicionou, andei na escola sem reprovar a nenhum, correu tudo lindamente até ao 12º. Ok. A minha filha ia comigo para a escola, bebê, para comer e tal, enfim, uma aventura. Entretanto, entrei em sociologia, que não era o que eu queria exatamente, mas era a segunda opção. A primeira, porque pela matemática não ia lá. Não ia lá. E portanto andei em sociologia, mas depois, mas sempre a trabalhar ao mesmo tempo, porque tinha de ser sempre muito empreendedora, logo, de início. Trabalhava por conta do trem e com 20 anos comecei a trabalhar na indústria farmacêutica, era super nova, uma delegada de informação médica. Eu lembro-me disso. Lembras-te? Lembro, 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 lembro. Trabalhava na Pfizer e era uma coisa incrível, porque aquilo era um mundo gigante e eu acabadinha de sair de Peniche, com 20 aninhos. Onde é que trabalhavas? Era onde? Era já em Lisboa, não é? Era já em Lisboa. Sim, sim, porque eu fui estudar para Lisboa, exatamente. Sociologia para Lisboa. Entrei em Évora, mas era muito longe. Então, não queria ficar longe da minha filha e depois fui para uma faculdade privada para Lisboa. Muito bem, andei lá, entrei bem na indústria farmacêutica, comecei a trabalhar, a sociologia começou a ficar cada vez mais para trás, decidi que não era aquilo que eu queria. Exato. Mudei para estudos portugueses, andei lá a passear os livros, não fiz grande coisa, ia falar com os meus colegas todos armados em intelectuais já no bar da escola e tudo a falar sobre política, que era uma coisa que também me agradava imenso, mas também não fui para aí. Então, um dia estava eu, tipo, onde é que eu vou, o que é que eu vou fazer, eu quero tirar, eu quero medicina, eu quero medicina, eu quero medicina, eu quero alguma... Abro o Correio da Manhã, eu hoje, isto seria inacreditável eu hoje abrir o Correio da Manhã, quase impossível, mas graças ao Correio da Manhã, abre e vejo. Curso no Cine Tradicional Chinesa, Pedro Schoi, é isto. Vamos embora. Pronto. No ano de? Ui, lembra-me, no ano de 2002. 2002, ok. Iniciei o curso, terminei o... 2002, espera, 2003, terminei o curso, porque ali já estava, já era quase o fim de 2002, sim, 2003, e depois terminei o curso em 2006. Ok. 2007. São quatro anos, foram quatro anos? Quatro anos. Devia ter ido à China, no último ano, mas não fui, porque entretanto, depois continuou a minha formação. Comecei a perceber também que havia lacunas na medicina tradicional chinesa que não eram exatamente tudo aquilo que eu queria. Eu fiz o curso, depois estudei medicina natural, tirei um curso de uma formação em medicina quântica, que mais fiz. Depois comecei a entrar pela área da meditação e do yoga, fiz uma formação em meditação, enfim, fui sempre complementando. Sim. Ah, e que mais? E continua a complementar. Interessante, como é que, o que é que queres que eu te diga mais? Pronto, acabas o curso. Acabo o curso. E estás... E estou na indústria farmacêutica. Exato, era isso que eu te ia dizer. E estás nas duas coisas. É, claro. Quanto tempo continuaste a... Já não estás na indústria farmacêutica, diga-me, não. Não, não. Foi uma aventura daqui a cinco anos? Indústria farmacêutica? Não, de quinze. Xiii! Quinze anos a vender medicamentos. É verdade, quinze anos a vender... Não sei se é vender que se diz, se é a sugerir. A sugerir, a sugerir. A indicar, a indicar. A indicar o medicamento. Ok. Acabas... Mas não vou-te dizer como é que acabei, porque aí começa o meu empreendedorismo. Ok. Eu, entretanto, tinha tirado o curso de medicina chinesa, e obviamente que eu queria fazer alguma coisa na área. Eu estava sempre a ver o que é que eu podia fazer para melhorar a saúde dos doentes que estavam nos centros de saúde, nos hospitais, onde eu passava a maior parte do tempo. Para mim não me parecia que fosse viável só a medicação. Eles tinham que se responsabilizar de uma outra maneira sobre a sua própria saúde, e eu tinha que os poder ajudar de alguma maneira aí. Então começo a dar as minhas consultas, estava na mesma na indústria farmacêutica, mas em part-time, ou em umas horinhas, comecei a dar consultas assim, timidamente, com um bocado a medo de disputar pessoas, não é? Com agulhas de acupuntura. E comecei a perceber que realmente aquilo tinha pernas para andar. Porém, havia aqui um medinho, às vezes há um medinho, que é, eu tinha uma filha e sendo mãe solteira havia aquele medinho, o que é que eu faço? Não quero deixar, agora a minha filha de repente vou assim, não, não, não queria largar tudo. Então houve uma frase, além de outras coisas que aconteceram na indústria farmacêutica, que aquilo é o mundo, houve uma frase que me fez mudar. Sabem, há sempre um, sabes Filipe, quando há uma coisa que é a gota, faz transbordar o copo, foi aquilo. Lembro-me de estarmos numa reunião e estarmos a falar de um medicamento específico para a hipertensão e eu a dizer, bom, olhem lá, mas o que é que nós, eu estive a estudar isto, eu estive a estudar isto e se nós reduzimos o sal, se reduzirmos as gorduras, o sedentarismo e se conseguirmos que o nosso doente, o nosso paciente tenha outro estilo de vida, ele não precisa de estar continuamente ou pelo menos com a mesma dosagem do anti-hipertensor. Por isso, porque ele vai ficar melhor. O que é que vocês acham? Eu devo ter sido o merejo naquele momento, porque olharam para mim e disseram assim, oh Ruto, tu estás louca, tu realmente és um bocado louca. Não sabes que doente curado é dinheiro perdido. Epa, até parece que vou sentir o que senti lá, estou lá a ir atrás e estou tipo, vou-vos fazer uma cruz. Pensei eu, vou-vos fazer uma cruz e eu não fico mais aqui. Pronto. Não saí, mas agora roeram-me, comeram-me uma carne, roem-me os ossos. E não, não, eu assim, não, não me vão, não, eu não vou sair assim a tronche-limões, nem pensem. Começa a comer. Mas também não tinha motivos nenhum para me mandar embora. Claro, claro, claro. E ainda por cima eu engravido neste espaço de tempo. Vinte anos depois da primeira gravidez, vem a segunda. E eu. Mas há coisas que realmente, quando nós nos focamos, existem coisas que têm de ser, que têm de acontecer na nossa vida e não há volta a dar. Nós focamos naquilo que queremos, tomamos a decisão interna e todos os dias o que eu fazia era, eu vou sair daqui a bem. Vocês vão me indemnizar, vão-me pagar uma indemnização, eu vou conseguir abrir o meu consultório, eu vou, e todos os dias visualizava aquilo, todos os dias, até que entretanto entro de licença de maternidade, não é? E tudo bem. E na semana em que volto a trabalhar, telefonam-me de manhã e dizem, Ruth, estamos com uma situação, vamos ter uma reunião todos, vem cá o chefe da Alemanha. E eu, ah, sim, vamos, e eu, queres ver? Andam, reuniram-nos a todos, aos delegados, e disseram que iam fazer uma reestruturação. E eu fiz assim. Mas não queria que os meus colegas vissem que eu estava a bater palmas, porque eu senti que aquilo tinha que ser para mim. E foi. E foi. Então pronto, assim que fui sair como eu queria, sair quando queria. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Diz-me só uma coisa, um curso de quatro anos é um curso muito intenso já. Imagina que alguém quer tirar esse mesmo curso, o que é que se aprende nesses quatro anos, nesse curso? O que é que se aprende? Agora são cinco anos. Agora são cinco anos. Quando fizeram quatro, o quinto ano era opcional e com ida à China, como eu te falei, teria sido bastante interessante, mas por questões pessoais na altura não foi. Assim, no geral, sem ser tudo, no geral, na generalidade, o que é que nós aprendemos ali? Ora bem, no curso de medicina tradicional chinesa nós aprendemos como é que é o funcionamento energético do nosso organismo. Sim. Como é que cada órgão, tendo uma energia própria, como é que nós podemos potencializar essa energia para nos dar mais saúde e bem-estar ou como às vezes ela pode estar em déficit e nós temos que trabalhar… é como se… com as agulhas, já viste como é que se faz acupuntura? Sim, já fiz uma vez. Ah, muito bem. O que nós fazemos em acupuntura é abrir e fechar canais de energia que vão regular algum órgão ou vários órgãos. Isso é o que se faz em acupuntura. Eu depois, mais tarde, fiz um mestrado em 2016, lembra-te que eu terminei o curso em 2007? Sim. Em 2016 fiz um mestrado num palavrão ainda maior que se chama psiconeuroacupuntura. E agora vou-te dizer o que é que se aprende. Em psiconeuroacupuntura, aprendes acupuntura psiquiátrica para tratar situações de patologias de saúde mental, emocional, fobias, lutos, medos, depressões… E a base é sempre a acupuntura? A base é a acupuntura. Ok. Mas também a psicoterapia. A acupuntura com psicoterapia e neurociência. Portanto, o meu mestrado tem essas… Valências, digamos assim. Essas valências, exatamente. Se eu tiver a dizer alguma para o visto, depois corrijo-me, há de facto alguma relação entre a parte física e a parte psicológica de nós, do ser humano? Não tenhas nenhuma dúvida. E se houver aqui algum cético a ouvir-nos, por favor, que abra a sua mente, porque a mente… Engraçado que outro dia alguém dizia, isto é tudo da minha cabeça, isto é tudo da minha mente. E eu, mas a sua mente não está na sua cabeça. Não pense que a mente está na sua cabeça. A mente está no seu corpo todo, porque todas as células têm memória, todas as células têm em mente. Só estava na sua cabeça se a sua cabeça estivesse parada do seu corpo. Mas não está, pois não. E então, a pessoa… ou seja, uma pessoa tem um tipo de mau pensamento repetitivo, um pensamento obsessivo, mais cedo ou mais tarde, esse pensamento vai criar um tipo de vibração pesada, negativa, que vai afetar algum órgão, que já está mais frágil por outras razões. Isto é muito claro para mim e acontece sempre assim. Pessoas que não resolvem situações mentais, situações emocionais, têm mais problemas a nível físico. Por exemplo, uma pessoa muito ansiosa tem refluxo. O refluxo gástrico não tem a ver com… tem a ver com os ácidos do estômago, obviamente que vêm para cima. Fazem uma espécie de retorno quando deveriam ir para baixo. Porém, porquê que isto acontece? Porquê que ele vai ao contrário, em sentido contrário? Porque a pessoa está a enviar, e é assim que acontece, a enviar químicos para o seu organismo. Porque o cérebro, ele produz químicos para nós pensarmos, para nós sentirmos. As emoções são química, são químicos, são coquetéis de químicos. Então, esses coquetéis de químicos andam pelo sangue, pois aí está, tumba, fixam-se de um lado ou no outro, num órgão ou no outro, e causam patologia física. Mas é em tudo, até mesmo o sistema imunitário fica mais debilitado, quando o sistema nervoso está mais debilitado. Claro, claro. E o tratamento é sempre feito com recurso às agulhas? Com recurso a agulhas, a relaxamento induzido, por exemplo. Que é o quê? Bom, é convidar as pessoas a relaxarem. E é muito difícil às vezes, às vezes estão assim. E eu, quando as vejo assim, vou lá e digo, os ombros não são com as orelhas. Era como eu estava agora? Mais ou menos, davas o que é que me estavas a dar vontade, iria ir dar-te assim. Era como eu estava agora. Estava a ouvir tantas coisas, estava aqui concentrado com a cabeça, estava aqui todo rígido. Não, 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 não é? E depois... E é que dói depois? Pois dói, depois dói, depois tens que relaxar. Mas basta sentir que estás a relaxar. E eu costumo dizer às pessoas, por favor, um minuto do vosso dia, um minuto, parou. Por exemplo, há uma técnica que eu gosto muito que usem as pessoas que não param, que são muitas. Que é, não levem nem o trabalho para casa, nem a casa para o trabalho. Então como é que funciona isto? Se vão de carro ou se vão de transporte, larguem o telemóvel. De carro não dá para ir de telemóvel. Claro. Mas de transporte, larguem um bocadinho, parem, percebam como é que está o vosso corpo, fechem os olhos, percebam um bocadinho como é que está o vosso corpo, sintam os vossos ombros, ajustem-se. O corpo vai se ajustar por si. Portanto, é importante que façam uma paragem, eu só peço um minuto, um minuto, três vezes ao dia. Faz uma grande diferença, porque depois a pessoa não leva, tem aquela pausa e não leva as coisas de casa para o trabalho, tanto, nem do trabalho para casa, tanto. Pode levar qualquer coisinha, mas depois do tempo dela leva menos. Se ela quer um minuto, se ela quer dois, se ela quer três. Mas tem de fazer essa pausa. É super importante, nós temos de fazer pausa e perceber que estamos a fazer uma pausa mental. Ou melhor, uma pausa intelectual, porque o resto está tudo a acontecer na mesma. As nossas células não estão em pausa, estão a trabalhar. Claro, claro. Diz-me uma coisa. O que é que fica uma pessoa, quando acaba esse curso, ficas pronta, não sei se é o termo certo, a tratar, se é cuidar, atender? Que tipo de patologias, não sei se é o nome certo que se diz, pode ser? Ou seja, que tipo de situações é que te podem chegar, que depois as tuas habilitações te podem ajudar, digamos assim? De amplas áreas. Sim, sim. Ou seja, não estou cingida a situações musculosqueléticas, osteoarticulares, ou sequer às de saúde mental, às de saúde emocional. Não, eu gosto de trabalhar todas as áreas, por isso é que depois a medicina integrativa, que é outra, que é uma variável que engloba isto tudo, eu gosto de tratar vários tipos de patologia. Tenho preferência pelas patologias de saúde mental. Meu Deus! Desde que não seja, assim, coisas muito bravas, que já aconteceu uma coisinha ou outra brava. Pois, pois. Uma pessoa fica assim colada, ou assim à cadeira, a pensar o que é que eu tenho aqui para ver se agarro alguma coisa, porque ele parece que está, daqui a nada, a dar uma cacetada. Mas não desses assim tão, mas já me aconteceu. Até que depois eu, e assim, ai não, não, não. Tudo tranquilo. Mas tudo bem. Tudo tranquilo. Foi tranquilo, foi tranquilo. Por exemplo, dói-me esta parte aqui. Dói-te esta parte. Ou vai a um osteopata. Não, eu ia-te falar só do exemplo. Uma coisa no seu lugar, sabes? O que é que eu quero dizer? Dói-me esta parte aqui. Uma parte física, certo? Esta parte física pode estar associada, como já disse há pouco, se eu dei uma cacetada na mesa, foi uma cacetada na mesa. Mas isto aqui, se é que é possível tu tentar-te explicar, tu consegues identificar, ou melhor, tu fazes uma entrevista, vais falando com a pessoa antes dela se manifestar, estás a perceber? Fazemos uma coisa que se chama a Anamnese Clínica. Jesus Cristo. Não é difícil. Fazemos uma coisa que se chama a Anamnese Clínica. Eu chegava ao pé de mim e agora, no primeiro dia em dia, exatamente. E eu, olá Filipe, então o traz por cá, em que posso ajudá-lo, não é? Isso também os médicos convencionais perguntam. Claro. E depois a seguir pergunto, como é que dorme? Como é que come? Como é que vai a casa? Ok, que é fundamental. Que é fundamental. Que água bebe? Ah, em que alturas? Ah, tititi. Como é que são os seus pais? Que doenças há na família? E pronto, e se a Anamnese come logo meia hora da consulta. Mas tudo bem, porque isto faz parte e é necessário. Entre outras ferramentas que eu tenho, enquanto tu me estarias a contar, a fazer o teu histórico, eu iria estar a tirar não só aquilo que tu me estás a dizer, mas aquilo que o teu corpo me está a dizer. Que às vezes não é a mesma coisa. Estou a perceber? Pois, acredita. Isto às vezes é muito... Eu adoro essa parte. É uma das partes que eu gosto mais, que é, às vezes a mente está a dizer uma coisa, ou a pessoa intelectualmente está a dizer uma coisa e o corpo dela está-me a dizer outra. O corpo dela está-me a gritar por socorro e ela diz-me que está perfeitamente bem, que só foi ter comigo porque alguém lhe disse que ela devia ir. Já me aconteceu. E eu, hum, está bem. Mas entretanto, também é importante ver a comunicação não verbal, a comunicação corporal, a comunicação facial, nos olhos, no rosto, o tom, a cor da pele, como é que está o tom de pele, onde é que está mais escuro, onde é que está mais claro, porque isso também indica o estado geral de saúde da pessoa. As agulhas. Eu amo isto, né? Olha, tu, isto é, temos pouco tempo, não é? Nada, temos nada a pouco tempo. Temos, mas espera lá. As agulhas. As agulhas, as agulhas. Sim, os objetos. O que é aquilo? O que é aquilo? Bom, aquilo são agulhas de metal. Ok. Que é um metal super fininho, super fininho, tipo um cabelinho, de um metal condutor, que por isso simplesmente o que faz é, agora explicar-te o que é, onde é que ele caminha, eu tenho que usar uma palavra em chinês, que é o Xi. Ok. Nós vamos trabalhar o Xi. O Xi é a energia do órgão, como eu há bocado disse. Só que para a medicina convencional, este conceito não existe. Ok. Porém, eu tenho médicos que são meus pacientes, o que é bastante interessante. E a acupuntura já sai nos hospitais? E a acupuntura clínica, mas, 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 para tratamentos osteoarticulares ou tendinolusculares. Ok. O que é diferente. Embora o princípio seja mais ou menos o mesmo, não, eles não vão ao Xi. O Xi diz que a energia no nosso corpo circula por canais. Ok. E, entretanto, existem pontos nesses canais, que são quase como que os sítios onde estão os semáforos numa estrada. Então, o que é que a agulha faz? A agulha abre ou fecha o semáforo? Estou a perceber. Da estrada do órgão. Sim. E temos canais, cada órgão tem o seu canal associado. Percebi, percebi, percebi. Percebi perfeitamente. Ainda bem, consegui explicar isto. O período em que a agulha fica espetada é quase, há um período fixo? 20 minutos. Há 20 minutos. Ok. É um período médio de 20 minutos, sim. Ok. Mas depois também percebemos, porque quando vamos tirar a agulha ou manusear a agulha, percebemos se ela, é engraçado, se ela precisa de ficar lá. O corpo diz-nos se precisa que ela fique lá mais um minutinho ou dois, ou se já cumpriu a sua função. Não foste tu que uma vez partiram-te, foi contigo ou foi comigo, que te partiram, estava tão inflamado, tão inflamado, que a agulha não entrava. Não entrava, não é? Não entrava. E ela foi na orelha. E ela foi na orelha. Também não entrava. A única vez que fiz, o sítio onde me doía, doía-me tanto, tanto. Não, já me aconteceu com uma pessoa ou outra que isso quase não entrasse e eu, epá. Eu não sei o que é que isso quer dizer, mas... Não, é sinal que nem que a gente vá abrir e puxar o seu mar para não dar. Nem que vá ao martelo. Não, não, temos que procurar outros pontos. Temos que procurar pontos alternativos. Muito interessante. Ruth, vais avançando nessa vida. Quando é que tu percebes, uma coisa é aquilo que nós gostamos, agora, quando é que tu entendes que queres fazer disto um negócio? Eu entendi que queria fazer disto um negócio em 2011. Negócio? Forma de viver profissional. Digo que... Eu já entendi antes, mas havia... Eu queria fazer isto um negócio, mas eu queria ter algumas bases sustentadas para não partir para um negócio assim no ar. E, portanto, não podia ainda sair, sentia eu, que não podia ainda sair e largar-me da indústria farmacêutica e tinha que acontecer aquilo que, entretanto, te disse. E isso aconteceu em 2016. Portanto, depois abri o meu consultório, fantástico, maravilhoso. Em Lisboa? Sempre tudo em Lisboa. Ah, e não só. Depois também fui convidada para dar consultas em Viseu, em Amarante, em Faro. Hoje em dia só dou em Faro e em Lisboa consultas. Há parte disso, como eu também comecei a dar aulas de meditação, de estrutura de meditação e nessas áreas também, não é? Então, também surgiram coisas bonitas como organização de workshops, de retiros e por aí. Então fui juntando à parte da clínica direta a parte do ensino, como as pessoas se deviam tratar elas mesmas. O que é que, para ti, no teu olhar, o que é que a nossa sociedade está a precisar urgentemente? O que é que estamos a precisar? Responsabilizarem por elas mesmas. E o que é que queres dizer com isso? Quer dizer que, eu vou-te dar aqui este exemplo. Porque este exemplo para mim foi, claro, como água. Foi terrível ao mesmo tempo, não é? Então, quando eu comecei a dar consultas, mas ainda trabalhava na indústria farmacêutica, um dos meus primeiros pacientes veio ter comigo porque tinha dores de cabeça, que achava-se dores de cabeça. Entretanto, a acupuntura não estava a resultar muito bem para as dores de cabeça. E ele foi, e obviamente eu também lhe pedi para ir fazer uns exames. Mas, ele foi, ele tinha um tumor na cabeça, que eu não podia ter descoberto só com a acupuntura, o tumor. Ou, se pudesse, seria uma coisa fantástica e eu, logo nos meus primórdios, não estava treinada para isso. Então, ele descobriu que tinha um tumor agressivo e o que o médico lhe disse foi, ele perguntou ao médico qual era a esperança média de vida daqueles tumores e o médico disse-lhe dois anos. E ele jogou ao pé de mim e disse-me, pois Ruth, então, eu tenho um tumor e que tem uma esperança média de vida de dois anos. E eu, não se ponha aí dentro. Não se ponha aí. Isso é uma estatística. E ele, aquilo que eu lhe disse, entrou-lhe a cem e saiu-lhe a trezentos mil. E quando faz exatamente dois anos, e eu sempre a tratá-lo, eu tratei-o até ao final, para lhe diminuir as dores, para diminuir os efeitos secundários da quimioterapia, das cirurgias. Tratei-o até ao fim. E à casa dele, depois, quando chegou o dia em que ele fez dois anos do diagnóstico, ele foi-se embora. E eu, assim, eu não acredito. Mas é que não foi só este, percebes? Eu estou-te a contar este, porque foi muito impressionante para mim, na altura, uma outra paciente, que também lhe diagnosticaram um tumor, ela recusou-se a morrer naquela data. Então, ela aguentou mais dois anos, ela teria seis meses de vida, e ela aguentou dois anos e seis meses. Ela teve que ficar mais dois aninhos. E, portanto, são coisas que às vezes a gente vê e diz assim, mas por que será? Um aceita e o outro não aceita. É que ele, cada vez que ia fazer um tratamento comigo, em vez de ele dizer, bom, a gente vai, eu vou melhorar. Não. Já vou por menos, não é, Ruth? Eu não sei porquê que continuo a tratar-me. E eu, frustração, caramba. Ou seja, porquê que as pessoas têm que se responsabilizar? Porque as pessoas não devem aceitar que alguém, que às vezes nem sequer olha para elas, com o devido respeito, que nem sequer olha para elas, porque não pode, ou porque está ocupado no computador, ou porque está a ver alguma coisa, ou porque não tem, enfim, lhes diga aquilo que elas têm de fazer. Elas têm de perceber o que é que elas têm de fazer. Com alguma informação, obviamente com ajuda. Mas não é da Google, que isso também depois dá sempre a opção. Estás-te a rir? Voltamos outra vez ao chat GPG. Está cá, temos que perceber. Exato, exato. Inteligência artificial. Ui, o chat GPG é um, dois, três, quatro, ou cinco, ok. Beba água, beba água. Mas isto para te dizer onde é que eu ia agora. Temos que pensar por nós, mas ter alguma informação acrescida. Exatamente. E aí é que vem a medicina integrativa. Foi quando eu percebi que realmente eu queria integrar mais coisas. Não só a medicina tradicional chinesa, mas a medicina tradicional chinesa, a natural, a meditação, as caminhadas, o exercício físico, a nutrição. Então, eu precisava de ajudar as pessoas a integrarem estas coisas na sua vida. Imagina, tu vens ter comigo. Até podes pensar que precisas de agulhas de acupuntura. Claro que não é. E se calhar não é. Se calhar precisas de uma mudança na forma como dormes, por exemplo. Não sei, dormes bem? Sim. Sim, durmo bem. Ou estares mais em contato com a natureza, ou algo assim. Então, o que é que eu faço? Eu faço perguntas de despisto para perceber aquilo que funciona melhor contigo. Ou podes precisar de uma suplementação nutricional. Ou podes precisar de uma alimentação que tenha, esteja mais indicada para te tratar a parte gástrica ou intestinal, por exemplo. Então, nós temos que trabalhar tudo isso de uma forma personalizada. E a pessoa faz parte, o paciente faz parte. Claro. E eu pergunto sempre, diga-me lá como é que funciona melhor para si. Claro. Eu não digo, faça isto, isto e isto. Eu digo, dentro disto, o que é que lhe parece que funciona melhor para si? Vamos assumir aqui um compromisso. Isto é a medicina integrativa. Que tem sete campos. Sim. Saúde física, nutrição, mental, emocional, ambiental, contacto com a natureza e as relações com os outros. Com tão imenso para a saúde da pessoa. O ambiente em que ela vive e tudo mais. O que é que me está a faltar? A parte espiritual, que também é muito importante. As crenças. Que eu ia falar agora. Ah, ias. Pois, é, sim. É fundamental. É fundamental que essa parte também seja trabalhada, desenvolvida. Não importa qual é que é a crença da pessoa, mas ela tem que sentir uma sensação de pertença ou de plenitude, pelo menos consigo mesma e de bem-estar com a vida, que depois acaba por englobar estas áreas todas. Cada vez respiramos menos. A respiração é outra. É o final. Muito obrigada. Era? Eu ia-te falar da respiração agora. Qual é a importância? É uma das partes que eu também estou aqui um pouco mais familiarizada aqui da questão do curso de canto que tinha que praticar essa parte. Ai, que bom. Qual é a importância de respirarmos bem? Porque respiramos diferente no yoga como respiramos na... Como a pessoa normal respira. Depois já vamos aqui à parte da China. Respiramos mal? Respiramos mal. Os bebés respiram muito bem. Porque os bebés, quando inspiram, abrem a barriga como se fosse um balão. E quando inspiram, a barriga vai para dentro. Estás aprovada. Mas é ao... Em adultos fazemos ao contrário. O que isso diz muito sobre nós? Diz que quando somos bebés e crianças estamos mesmo perfeitinhos no ponto, mas que depois vamos sendo condicionados e programados para fazer coisas ao contrário da ordem natural. E portanto, respirar é tão fundamental que nós não podemos estar mais de três minutos sem o fazer, não é? Mas a maior parte das pessoas respira daqui para cima. O que me faz uma grande confusão. Agora, há que ensinar as pessoas a respirar. E às vezes nem respirar a fundo sabem então. Respira lá a fundo. E fazem assim. Epá, isso não é respirar a fundo. Isso é ganhar aqui um nó no peito e ainda fica pior. Ainda... Se estava aqui tenso ainda havia... Respira a fundo. Como dizemos para as pessoas que se acalmam, respire fundo. Então como é que é respirar a fundo? Temos que ensinar. Então, respirar a fundo. Barriga para fora. Ajuda-me aqui, que é para eu não poder falar bem do tempo. Barriga para dentro. Tem que chegar à costela. E assim, muito devagarinho. Pode até dar uma sensação quase que de tontura. Exatamente. Mas que ao mesmo tempo é uma leveza. Oxigenámos partes do corpo ou do cérebro que não costumamos oxigenar por norma. Portanto, é importante fazer essas respirações conscientes várias vezes ao dia. Lá está naquele minuto em que paramos entre a casa e o trabalho, entre o trabalho e a casa. Ah, é ótimo. Agora já fiquei aqui. E então isto, as pessoas fazem isso e dizem, ah... E vão, lá vão elas com o seu balãozinho de oxigênio. É muito importante. É fundamental. Falaste de uma coisa muito importante. E depois ia-te falar na parte chinesa. Independentemente do resto, não fosse estar à China, já percebi. Mas o curso desses, tu tens que beber, obviamente, muita cultura da China. Porque é o que é. E entre muitas coisas que poderias dizer, quais são aquelas que entende que eles são efetivamente diferentes daquilo que nós somos. Ora bem. Há que distinguir a China cultural. A China antiga. A China da cultura antiga. Portanto, estamos a falar de uma medicina que tem mais de 4 mil anos. da China atual, de China política. China nesta fase... Estou a falar da antiga. Estás a falar da ancestral. Na base da medicina. Exato. Da base da medicina tradicional chinesa que há uma lenda que diz que a medicina tradicional chinesa começou quando um médico estava numa batalha e houve um soldado que estava com uma dor ciática e aflito, mas foi na mesma para a frente de batalha. E entretanto vem e recebe uma flechada no calcanhar, no tornozelo. Leva com a flechada. Tudo bem. Quando retira a flecha começa a andar. Normal. Portanto, já viste que é uma pessoa com uma ciática. Anda a arrastar a perna. Então, o médico estava a observar. Isto é uma das lendas que diz como é que começou a acupuntura. Que o médico observou e disse, o que é que se passou ali? Aquele homem leva uma flechada num tornozelo e passa-lhe a ciática. O que é que se passou? E entretanto também... E na orelha. E coisas assim. Então, às vezes os cenários de guerra, na altura, tinham uma função. E agora já não tem de maneira nenhuma de ver guerra de maneira nenhuma. Mas na altura tinham essa função, que era descobrir formas novas de curar ou tratar as pessoas. Era ali um palco assim. O que é que os chineses têm de cultura? Eles têm uma cultura muito interessante, que é a de respeitar os idosos. Respeitar a sabedoria dos mais velhos. Que eu acho verdadeiramente bonita. Respeitar a sabedoria dos mais velhos. Têm a ideia do... Principalmente aqueles que aderiram ao confucionismo e que seguem os princípios do taoísmo. Têm a ideia do caminho do meio. Do equilíbrio. Que tudo deve estar em equilíbrio. Da observação da natureza. De como a natureza se movimenta. A água, o ar, a terra, o fogo. São umas coisas meias filosóficas, mas que são muito importantes depois para a medicina chinesa. Porque nós também temos esses elementos, segundo a medicina chinesa, dentro do nosso corpo. Água, fogo, terra, ar e madeira. É bastante interessante. E depois, segundo esta teoria destes cinco elementos que nós temos dentro, então... Vamos trabalhar porque cada órgão também pertence a um determinado elemento. E, bom, depois tinha que estar aqui a falar... São coisas que se aprendem no curso, Ana. É, exatamente. Há coisas que se aprendem no curso. Reflexologia. Ah, reflexologia. A reflexologia é outra coisa. Deixamos só fazer-te aqui o resto da pergunta. É das poucas coisas, não sei se tem alguma coisa que há a ver, ou se tem alguma coisa base disto, que na vida, que eu ainda não encontrei ninguém que me fizesse. E se não... E eu não sei se no curso que tu deste, que vocês dão, se tem alguma base aqui da reflexologia, os pés, essas coisas... Foi o que tu não experimentaste. Exatamente. Não experimentes porque peixes é pés. Dá-nos uma grande confusão mexerem nos seus pés. Oh, Jesus Cristo. Por acaso, não. Claro que não. É o nosso ponto fraco. Tem a ver com o facto de termos a representação de todos os órgãos nos nossos pés. E temos mesmo? Temos mesmo. Ok. Repara, quando a pessoa... Eu sei, por exemplo, quais é que são... Eu gosto muito de limpar os filtros. Os filtros do organismo são importantíssimos e são três. Fígado, filtra o que a gente sabe, toxinas, gorduras, rins, que filtram o sangue, e a pele, que filtra o resto que estes dois já não filtraram. Pronto. Então temos estes três órgãos a filtro. Principais. Então, nos pés, quando eu quero limpar os filtros, quando eu vejo que a pessoa está muito... os filtros sujos, vou lá, toco no ponto que representa o fígado e a pessoa... Ai, 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 ai. Eu, ai, não, aguento-se, aguento-se. Mas tocas com a mão? Toco com a mão. Mas se meter agulha... Ai, coitados. Só metem alguns. A sério, que eu também sou querida. E sei que aquilo dói. Aquilo dói para chuchu. Porque eu nunca meti a mim nos pés. Não, meti noutros sítios. Mas nos pés não. Não me dá muito jeito. Não é que posso meter, mas não, porque não precisei. Limpei os meus filtros com a mão. Lá está fazendo a pressão da reflexologia. Ok, ok. Olha, dói imenso os pontos dos rins. Eles ficam... Só que depois também aquilo dá-lhes uma energia muito boa. Ou então o ponto do fígado... Enfim, é de evitar. É de ter a genocina chinesa, mas... Mas achas que tem que ser. Agora, na reflexologia, sim, funciona muitíssimo bem. Porque, repara bem, o nosso sangue, ele circula, não é? De cima para baixo. E depois tem o retorno, de baixo para cima. E anda sempre, 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 sempre. Sempre nisto. Sempre nisto. A vai, leva umas coisas, traz outras coisas. Nos pés acumulam-se muitas tensões. Muita coisa se acumula nos pés. Em vez de fazermos reflexologia, se não pudermos uma... Alguma alternativa bastante interessante é colocar os pés na relva. Na relva. Por isso simplesmente descalçar. Ah, já te vou dizer o que é que eu já fiz uma vez. Não fizeste o quê? Não, comprei aqueles pensos. Ah, já sei. Já sei. Depois me pude o tratamento. E o que é que te aconteceu? Conteirei, estava tudo, assim, com uma cor bem escura. Escuso, não é? Já fiz isso. Claro. Nós, nós, os pés, quer dizer, os pés representam o caminho, não é? Os pés levam-nos. Eles suportam o nosso corpo. Eles suportam imensa coisa. Suportam sapatos meninosos. Suportam... Saltos-altos. Saltos-altos. Ah, também suportam saltos-altos. Os meus, não. Olha, suportam cada coisa, sim. Os meus também não suportam salto-saltos. Mas a verdade é que depois temos pouco contacto com a terra em si. Então, é muito bom e muito saudável colocar os pés na terra e fazer como os gatinhos fazem às vezes. Assim, com os pés, ali um bocadinho. Ou na areia. Ou no mar. Milhar os pezinhos. Ir à praia. Nem que seja de inverno. Ir não milhar os pés é como, sei lá, é ir a Roma e não ver o Papa. Ou piora. Eu não me importo ir a Roma e não ver o Papa. Mas importa-me ir à praia e não milhar os pés. Mas... Então, faz todo o sentido nós fazermos isso porque nós, no fundo, éramos gente descalça. Não é muito checo? Nós andávamos descalços. O sapato não é uma invenção assim tão recente. Sim, sim, sim. Portanto, de maneira que, quando andamos com os pés na terra, literalmente na terra, por isso é que as crianças gostam de andar descalças, por isso é que... Porque é saudável. Então, se não puderes fazer uma reflexologia, depois vai e põe os pés na terra. Faz tu próprio. Já fica a dica. Meditação. Ahá. É uma coisa que eu já experimentei também. Meditação. O que é que queres saber? Já experimentei também. E que tal? Assim. Sim. Mas assim não é muito convencido. Conta-me lá. Agora vou até eu fazer perguntas. Porque não foram muitas vezes. Não. Quando fiz no ginásio, se quer fazer yoga durante um tempinho. É exatamente. Adormecia e não devia. O que é que é meditação? E como é que se faz na realidade, ou como deve de ser, meditação? Podes fazer aqui, requer... Podes fazer meditação em qualquer lado. Em qualquer lado. Aliás, existem vários estados de meditação, ou estados meditativos, por assim dizer. Uma... Existem meditações mais profundas. Existem vários tipos de meditação. Meditação budista. Meditação transcendental. Meditação cristã. Meditação mindfulness. Enfim, existem muitos modos de meditar. Mas basicamente, para mim, a síntese da meditação é a seguinte. Meditar é não pensar. É estar num momento, num lugar. É estar. É perceber o que é que se está a passar na cabeça, sem se identificar com aquele tipo de pensamentos. E depois, de repente, algo mágico acontece e a pessoa deixa de pensar. E isto pode parecer uma coisa super estranha. Como é que se deixa de pensar? Mas, na verdade, em estados meditativos mais profundos, a pessoa literalmente e verdadeiramente deixa de pensar. Ela apenas está a ser. Ela não há nenhum pensamento por trás. Ela está a ser. Depois, recebe informação, insights, sabe Deus de onde? De vários sítios. Mas, que não é e que não são os seus padrões de pensamento, que são outras coisas. E, depois, a meditação é muito própria para cada um. Porque, também, cada um tem uma intenção quando vai praticar a meditação. Eu lembro-me que eu comecei a meditar sozinha com um livro, não é? Na altura nem se ligava muito à internet. Mas, vê lá tu aos anos que isto foi. Foi, pelo menos, há 14 anos. 15. Há 15 anos comecei a meditar. E praticava com um livro e com um CD-zito. Com CDs. Vê bem. Há malta daqui que está a ouvir isto que nem sabe o que é com um CD. E uma cassete, menos. Então, eu meditava com um CD. Muitas vezes eu dormecia. Muitas vezes começava a pensar que tinha que ir lavar a loiça. Ou que tinha que ir fazer o jantar. Ou o que é que tinha acontecido com a outra que me tinha chateado, não sei o que. E, portanto, isso não era meditar. Mas, percebia o que é que estava a acontecer na minha cabeça. Depois, alguém uma vez me disse que meditar é como se a gente estivesse no alto de um montezinho a ver que os carros a passarem lá em baixo e que os carros são os pensamentos. Nós não estamos é dentro do carro. Estamos fora. Claro que são os pensamentos que passam. Mas eu não preciso me identificar com eles. E eu aquela analogia até me pareceu boa. E comecei a usar. E, espera aí, estou a ver carros a passar numa estrada. Que são os pensamentos. E não me identifico. Aliás, consigo até perceber que alguns daqueles pensamentos foram formados por imagens. Porque é assim que se formam os pensamentos. Que me foram colocadas por pessoas do exterior. É um pensamento da minha mãe. Por exemplo. Ou um pensamento do meu pai. Ou um pensamento de um professor, de uma professora ou de alguém muito próximo de mim. E eu dizia, ai, a minha mãe é que até dizia isto. Este pensamento vem de onde? Olha, dela. Mãe querida, adoro-te imenso. Mas pronto, olha. Isto é teu, não é meu? Mas fica connosco. Porque, obviamente, nós estamos sempre com os nossos pais, não é? E tivemos dentro da nossa mãe e tudo mais. A receber a informação daquilo que ela pensava e daquilo que ela sentia. Portanto, meditar é não pensar. Olha, e o que é que andamos a fazer ao nosso corpo com a comida que andamos a comer? Olha, às vezes faz mais mal aquilo que da nossa boca sai do que o que nela entra. É uma grande verdade, sabes? Porque eu tenho pacientes mais fundamentalistas com alimentação. Sim. Ou que só comem biológico. Ou que só comem vegan. Ou que só comem vegan e biológico. E biológico e vegan e sem glúten e sem lactose e sem não sei o quê. Posso pôr aqui mais coisas. E estão piores fisicamente do que aqueles que têm uma alimentação normal, mais saudável. Ou mais flexível. Mais flexível, sim. Mais flexível. Portanto, o que andamos a comer? Isto aqui é um bocado, eu vou ter que beber água. Não é preciso, não é preciso muito a fundo. Não é preciso. A comida tem, neste momento, muitos... A maior parte da comida tem muitos contaminantes. Pesticidas, tóxicos, enfim. Coisas que não são tão bem absorvidas pelo nosso organismo. Ou que ficam nele a acumular toxinas que depois degeneram em doenças e algumas bem graves. Portanto, a nossa alimentação terá de ser o mais equilibrada possível. Basta, como dizem os chineses, o equilíbrio, o caminho do meio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem ser demasiado fundamentalista. Nem comer tudo o que vier. Eu, às vezes, costumo fazer desta forma. Algumas vezes compro legumes biológicos, outras vezes compro uns biológicos e outros que não são tão biológicos. E uma opção boa é colocar esses legumes que não são biológicos em água e vinagre, pelo menos uns 20 minutinhos antes de os cozinhar ou de os usar. Pode ser qualquer legume. Ai, fruta. A fruta também. A fruta também. A fruta também, exatamente. A fruta é muito importante. Ponho um bocadinho de água com vinagre. Mas as alfaces, cochetes e todas essas coisas, porque estão muito contaminadas. E os nutrientes que nós precisamos já não estão ali, muitas vezes. Principalmente com aquilo que é transgénico. E olha, quando os pacientes precisam de ti, vão ter contigo. Tu vais ter com quem? Ah, pois eu vou ter comigo mesma, mas também já acho, já vou ter com outras pessoas, claro. Ainda, eu tenho sempre um osteopata de reserva, para quando é preciso. Tenho um massagista de reserva. Epá, isso é que é aqui uma reserva. Está tudo na reserva. Está tudo na reserva. Tenho uma coach de reserva, que também a utilizo quando... Eu utilizo, minha querida Vera, volta-te a as perdoada, mas a utilizo quando necessário. Quando precisas. Quando preciso. E pronto, e estes para já estão bem. Ou ainda não aconselho-me com outros colegas também. O que é que vocês faziam neste caso, neste... E estou a falar de mim. Temos muitos profissionais em Portugal, como tu. Como eu não. Como essas é? Como eu não. Como tu não. Não, não, como eu não. Aliás, quem tenha o curso de Psiconeuropecuária, somos muito poucos. Somos para aí 20 a nível nacional, ou 30. Sim, sim, o curso neste momento está a ser ministrado no Norte, na Escola Superior da Cruz Vermelha. Nem sei em que terra é. Mas é muito lá para cima, depois do Porto. Eu tirei em Lisboa. Mas são muito poucas as pessoas que têm esta especificidade, este mestrado de Psiconeuroacupuntura. Estávamos aqui 10 horas a falar. Estou... Estávamos, estávamos. Até porque a gente já não falava há muito tempo. Há muitos anos, há muitos anos. Quer dizer, falámos a semana passada. Falámos, mas foi em contexto. Mas foi em contexto. Onde fizeste uns bolinhos que vais explicar rapidamente o que era aquilo que é para depois mudares a receita, a nossa produtora não experimentou, bem, não? Não experimentou. Era o que, Ruth? Olha, aquilo é uma espécie de falafel, mas não são feitos com grão. São feitos com arroz. Ok. Portanto, tritura-se o arroz, vários legumes. Naquele caso tinha cenouras, tinha... Ai, agora já não lembro bem. Mas eu vou te dar a receita, mas a receita é minha. Tinha legumes vários. Cebola, alho francês, cenoura. São uns bolinhos que se fazem fora de suministro. Simples, só que são salgados. Sim. E depois tu comes com molhinho. De iogurte. Sim, o molho era de iogurte com alho, manjericão e cebolinho. Um azeitinho, um bocadinho de sal. E limão. E muito bom. Muito bom. Era muito bom. Olha, estava até eu a perguntar. Onde é que tu te vês daqui a dois anos? Cinco é muito. Cinco é muito. Onde é que eu me vejo daqui a dois anos? Olha, vejo-me a morar fora de Lisboa. Sim. Porque isto faz parte de um projeto que eu tenho, que é, eu quero ter uma clínica mais virada para o campo. Onde as pessoas possam ir e fazer até tratamentos mais completos. Imagina, programas de desintoxicação, programas de tratamento. Eu quero trabalhar com as pessoas numa base regular e depois elas podem ir à vida delas quando fizerem os seus programas, obviamente. Portanto, isso faz com que eu queira sair da cidade. Não importa continuar lá e ir de vez em quando. De vez em quando. Mas quero, quero, quero isso. É o que eu quero é ter uma clínica, um lugar onde as pessoas possam ir para consultas pontuais, mas também para fazer os programas mais complexos, os programas de imersão, para compreenderem o que é isto da medicina integrativa e o que é que é esta coisa de ter a responsabilidade sobre a sua própria saúde e o conhecimento daquilo que é o seu mundo interior. E o que é que te move? O amor? Olha, a gente que ama a gente. O que me move é o amor. O que é que me havia de mover? Não sei. Nada mais existe por além disso. Nada mais existe porque tudo é amor numa... O amor para mim é como um sol que se divide em vários raios. Se divide, não se projeta em vários raios. Um dos raios do amor pode ser a compaixão, outro dos raios pode ser a empatia, outro dos raios pode ser a paciência, a serenidade. Enfim, tudo, mas tudo provém dessa grande força, motora de todas as coisas, que se chama amor. Amor, há quem chama outra coisa, eu chamo amor. O que é que tu queres? É para escolheres três. Três? Eu vou escolher dois. Mas escolha cinco. Dois, dois, dois. Não, 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 não. São cartas de valores. Ai, que bonito. Podes escolher dois. Para depois escolheres um. Ah, que ainda não vi. É lá. Então escolhe dois para depois escolher um. Exatamente. Ora bem. Ora, eu vou escolher aqui, são muitos, portanto a gente identifica-se como outros deles, claro, mas por isso é que temos que, olha, este é um que eu vou escolher e este é o outro, este. Já escolhi. E tu? Eu também já. E agora? E agora desses dois, quais foram? Foi. Uma diz. Uma diz liberdade. Liberdade. Outra diz, calma, paz, leveza de espírito, serenidade e tranquilidade. Portanto, e se pudésse escolher uma? A liberdade. E o que é para ti a liberdade? Ai, que linda. Pois claro, mas eu também estava à espera e respondi logo isto assim, a minha mãe valia e para a outra. Olha, eu acho que acima de tudo a liberdade é a liberdade de ser e a liberdade de estar em constante aprendizagem, humildade, perceber os meus erros, aquilo, mas também, perceber as minhas forças, além de perceber as minhas fraquezas, mas acima de tudo, ser livre para poder pensar, poder sentir, poder falar em consciência e atuar em conformidade. Para mim a liberdade é tudo, mas não é libertinagem, calma lá, que assim já é outra história. Há viva, há viva, há vontade, mas não há vontade. E és livre? E és livre? Não, eu caminho para isso, sabes? A cada dia caminho para essa liberdade, porque normalmente falo de uma forma íntegra, falo aquilo que estou a pensar, aquilo que estou a sentir e aquilo que estou a emanar. Não há aqui grandes truques. Não há. Normalmente é o que estou a ser, estou a meditar, estou em estado meditativo neste então nem sequer estou a pensar, percebes? E então isso para mim é a liberdade. Liberdade de ser e liberdade de poder ver os outros com liberdade. Porque quem ama liberta também e deixa o outro livre. Não é? Atenção que depois isto podia dar aqui grandes confusões. Não, mas é verdade. Mas é uma verdade. Isto aqui podemos fazer um podcast, quem ama liberta. E podemos fazer outro, se quiseres. Então, mas a liberdade. E tu? Isto são dois. É o positivismo e o foco e a determinação. Uh, aí então. Há uns anos atrás escolhi o positivismo. Mas agora escolho o foco e a determinação. Porquê? Porque eu defendo que... Eu defendo, não. Eu vivi durante muito tempo aqui numa... Falo disto algumas vezes aqui, numa questão de... E acho que a sociedade está um bocado imbuída também aí. Num falso positivismo, numa falta... Numa falsa felicidade. Cá está. Ou numa tirania. Como a gente costuma dizer, numa tirania da felicidade. Onde toda a gente hoje parece que é obrigada a estar feliz e a dizer que está bem. E a dizer essas coisas todas. Que é absolutamente errada, hein? Erradíssimo. Erradíssimo. A pessoa tem que ser livre. E portanto, esta parte aqui é importante, exatamente. Mas não é a comparar com esta, que é o foco e a determinação. Muito bem. Porque efetivamente, hoje mais do que nunca... E falando profissionalmente, não existe... Não há pessoas extraordinárias. Há de facto aquela pessoa que todos os dias, focada e determinada, faz as coisas que tem que fazer as tarefas para aquele dia. É a soma destas coisas todas que vai fazer com que as coisas aconteçam. E é esse o caminho que eu estou neste momento. Foi sempre aquilo que eu mais ou menos segui. Mas hoje, mais do que nunca, o foco e a determinação nas várias áreas tem sido a razão desta minha liberdade e deste meu sucesso, porque para mim o sucesso é fazer o que me faz livre. O que faz ficar livre. E então, nesse aspecto, por isso eu escolhi aqui o foco e a determinação. Muito bem. Existe disciplina. Muita disciplina. Disciplina. Existe muita disciplina. Que é muito bom. Agora é um bocadinho mais difícil, mas é mais interessante também. O próximo jogo. Ok. Aceito. Não vamos escolher muitas, mas vai ser à sorte. Até vou fazer de outra maneira. Não apagou o telefone para não, portora. À sorte ou calhas? Vai ser ou calhas. Vai ser ou calhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E escolhes uma pergunta para me fazer. Uma, duas, três, quatro, cinco. E eu escolho outra para te fazer a ti também. Não se esqueçam. Ah, já sei. Como diz o brasileiro, de subscrever o nosso podcast e clicar no sininho. Subscrevam. Partilhem também. Todas as semanas temos um episódio novo deste nosso Gente Que A Má Gente. Hoje com a Ruth, numa conversa inacreditável. Fez o máximo. Vá. Queres que eu faça primeiro? Pode ser. Nem o queria fazer eu. Mas vá, faz lá tudo. É? Sim, que é para eu ganhar, que assim, ganhas-te o tempo. Se soubesses que não falharias nunca, que mudanças, estamos a falar disso, estarias disposta a implementar hoje na tua vida? Se soubesses que jamais falhavas. Se eu soubesses que jamais falhavas? Ia dar certo. Ou seja, tens a certeza que dá certo, é um jogo. O Aladim diz, peça um desejo. Vai dar certo. Qual é? O que é que mudavas? O que é que eu mudava? Olha, punha mais foco e determinação, estás a ver? Não é, não. Não bem o foco, punha mais disciplina e punha menos coisas no meu dia. Ok. Eu mudaria isso. Porque eu tenho já, tenho o meu dia estruturado e de repente telefona-me alguém e diz, Ruth, preciso que venhas ter comigo aqui ou não sei o quê, não sei. Ah, espera aí, então, espera aí. E vou. E há estando assim, não tenho tempo para ir. Mas arranjo sempre, sabes? Sim. O que eu, mas eu mudaria um bocadinho isso, desculpem lá a pessoa, eu sou gente que ama a gente, mas eu já estou um bocado cansada dessa parte, na verdade. Então, a partir de agora tenho de ser gente que ama aqui a gente também, porque também será uma espécie de colocar limites para a gestão do meu tempo, porque... Não, é impossível. Ah, não dá, não dá para chegar a todos, apesar de que eu gostasse, mas não, é de onde maneira que faria isso mais. E acho que, aliás, na verdade, se já estou a falar isto, é porque o vou fazer, ahn? E está escrito ainda por cima, não é? Está aí visível aí no ar. Muito bem, podes agora perguntar-te. Como quer que seja o seu, como queres que seja o teu objetivo, concretamente? Como é que tu queres que ele seja? Tens um objetivo. Sim. Tens vários, não é? Imagina que tens vários. Não tenho muitos, mas não tenho muitos, mas tenho vários. Tens vários, sim, sim. Não ponho os ovos todos na mesma cesta. É, é, é. Mas profissionalmente não tenho muitos neste momento. Está bem, também não sei. Mas não percebi a pergunta. Aqui diz. Especifica o teu objetivo. Ah, ah. Não dá um objetivo específico. Então... Teu, a curto prazo ou a médio. Posso dar um, tenho que pensar só 10 segundos. Então, um objetivo específico deste podcast é fazer pelo menos 6 meses de episódios. Que é específico, que é cansativo, é uma aventura, mas é 6 meses. Ou seja, 4 vezes 6, 24. Certo? 4 vezes 6, 24. É. 24 convidados. Dar voz a 24 pessoas. E porquê 24? Porque são 6 meses. Quer dizer, porque são 6 meses. Porquê que não pões 9? Porque é o tempo de nascer uma criança. Porque para já são 6. Para já são 6. Escolhe. Mas tenho muito mais, muito mais... Para já são 6, mas pronto. Tenho um objetivo muito mais difícil, que tenho vindo a fazer ao longo do tempo, que são 25 anos, 25 CDs. E que já vem desde lá de trás, quando eu me descobri num dos cursos de desenvolvimento pessoal. Que interessante. E é isso que tenho feito ao longo de todos os tempos, ao longo de todos os anos, pelo menos a fazer para mim, nem que seja, mesmo que não seja para os outros, 25 anos, 25 CDs, ou que seja, como obriga todos os anos a fazer músicas novas. Bem! Isso é muito trabalho. E já lá vão muitos anos e, portanto, tenho conseguido. Arranca, arranca, claro, vai. Claro que sim. E agora... Quase, 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 quase no fim. Então. Deixas-me aqui em suspense um bocadinho? Não, não. Não, mas é bom, é bom. Bom, estás a ver? Estás a fazer mais suspense. Diz lá. Aqui é assim, para já gostei muito que estivesses vindo cá, fica já combinado para viremos cá outra vez. Ah, claro, porque ainda falta falar da outra parte do meu empreendedorismo, ainda só falámos das consultas e assim, ou de leve das minhas aulas, não é? Sim. Ou de leve. Era um podcast para ser três horas ou quatro horas. Para ver se as pessoas viam, Filipe. Para acaso esta pergunta é das perguntas que eu acho que nunca vou ser capaz de responder verdadeiramente. É pá, tu estás a fazer isso a mim? Porque tu és, porque tu vais, tu é fácil, mas para mim não. Tens uma grande lata, Filipe. Quem é que tu és realmente quando ninguém está a ver? Olha, sou livre, mas a pergunta é manhosa. Porque eu própria já fiz essa pergunta várias vezes a mim. Quem é que eu sou quando ninguém está a ver? Eu tento ser, não mentir a mim mesma. Porque acho que é muitíssimo importante isso. Ou seja, ser autêntica. Acho que quando eu estou sozinha, eu procuro ser o mais autêntico possível. O mais autêntico. Sou. Sou. E não sou muito diferente do que estou a ser agora, sabes? Sou uma pessoa muito... E és sonhadora demais, como eu ou não? Paciente. Olhem por isso. Tens muitas vezes a cabeça... Não, sei onde é que ela está. O mundo perfeito a gente vai construindo. E está bem, ainda bem que somos sonhadores. Olha lá, o mundo é feito porque alguém sonhou que o mundo ia ser deste, de uma certa forma. Na verdade, o mundo é dos outsiders, daqueles que decidiram sair fora da caixa. Agora, é que começar a ancorar-se também um bocadinho, porque ficarem sempre no ar, não. Não, eu não sou daquela que está sempre no ar a ver passarinhos. Ou luzinhas, ou não sei o quê. Não. Até porque eu acredito que nós, para nos desenvolvermos verdadeiramente, temos que ter uma base boa, temos que ter uma saúde equilibrada no nosso corpo físico, na nossa mente, as nossas emoções têm que estar bem equilibradas. E depois, então, fundimos corpo, mente, emoções com a parte espiritual e de paz interior. Porque eu acho que quem eu sou, quando ninguém está a ver, é... Eu sou muita paz interior. A não ser que... E estou a caminhar para lá. A não ser que me dê alguma coisa, quando ali há a volta com o pensamento. Mas naturalmente, e a maior parte das vezes é isso, sou muito paz interior. E ruminas, ou seja, guardas muito... És daquela coisa do estilo... Não, 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 não. E pensas, e pensas, e pensas. Não, não penso nada, sou mulher. Em vez de... Portanto, em princípio, não penso. Mas falo, falo. Eu preciso o que é que quer dizer. Mandas cá para fora, é tudo lá. Mando cá para fora com duas ou três, amigas. Só não posso é mandar com mais, porque depois também é um espalha-fato. Mando com duas ou três de confiança e depois digo assim, eu só estou a verbalizar isto para sair da minha cabeça. Porque se eu verbalizar, eu consigo entender melhor e às tantas já compreendo a resposta. Já tenho a resposta. Porque há coisas que se a pessoa rumina e não fala, é pior. Às vezes falando, olha, ao ouvir a minha voz a dizer isto, acabei de perceber a resposta a este dilema que aqui estava. Então, eu ao invés de fazer parte de um problema que andava aqui dentro, começo a sentir que faço parte, e faço sempre, de uma solução. Portanto, encontro a solução assim. Não sei se... Perfeitamente, 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 perfeitamente. Falo, digo, e tento perceber também onde é que eu posso aprender daquilo. Eu ia desafiar-te do aprender, mas não era assim. O que é que se aprende quando se acaba um tratamento? Eu ou o paciente? Tu, 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 o paciente, sei, eu bem, o paciente é mais fácil. Ou se quiseres ir mais longe, o que é que é mais duro, ou o que é que se leva que não se queria levar, ou o que é que é mais difícil? Olha, se calhar o resumo é esse. O que é que é mais difícil naquilo que tu faces? O que é que é mais difícil naquilo que eu faço? Olha, eu a repetir a pergunta, que é para ver se isto me... Pá, sabes o que é que é mais difícil naquilo que eu faço? Eu, com alguns com quem tenho mais confiança, digo, eu gostava de lhe rachar a cabeça ao meio e pôr lá a informação que lhe estou a dar. Porque é uma pérola que eu lhe estou a dar e, infelizmente, parece-me que estou a dar uma pérola a um porco. Mas eu digo isto. Sim, sim. E a pessoa diz, o quê? A Ruta também. E eu, sim, exatamente isso. Não, eu estou a chamar porca, nem porquinho, nem nada, mas, na verdade, ou lhe racha a cabeça, ou lhe dou uma frigideira pela cabeça, ou então, porque já reparou, já me deu as respostas e continua aí a fazer o quê? Já me deu as respostas ao seu problema. Eu estou a reforçar as respostas e continua a não querer ver? Para mim é a vitimização. Continua. É o mais difícil para mim. A vitimização. Sim. Ver as pessoas a vitimizarem-se sem... Olhem, sem razão. Sem razão, aparente. Na verdade, não têm razão. Eu sei que nós todos, e me diz que parece que eu não estou a ser tolerante ou não estou a ser convencível. Ah, mas eu entendo, sim, claro. Porque cada um tem as suas dores, não é? A dor num dedo de um pé para uma pessoa pode ser gravíssima, enquanto que para a outra pode não ser nada. Ou a dor da perda de um ente querido pode ser muito devastadora para alguém, a dor da perda numa relação e para a outra pessoa pode ser vamos embora para a frente, não é? Porém, aqueles que continuamente se vitimizam porque o outro é o culpado, o outro é o culpado, o outro é o culpado, para mim incomoda-me muito. A vitimização e também já agora a culpa, porque nessa vitimização há também uma espécie de culpa que a pessoa não quer assumir e nem quer entender, e eu costumo dizer a culpa vai aprisioná-la, libere-se disso. Tente ser responsável, já passou, responsabilize-se, é diferente de se sentir culpada, é uma outra liberdade. Sim. Lá está para mim, são uma vitimização. Outro dia, eu vou-te só contar esta, que era uma paciente maravilhosa, que Deus a abençoe, fantástica e querida. Então ela dizia, ai, a minha garganta está horrível, eu estou, ai, eu, mas como é que está a sua garganta? Está melhor? Não, não, melhorou. Dois dias depois de fazer outra também me piorou, mas entanto piorou. Horrível, horrível, está péssimo, está péssimo, está péssimo, odeio isto, odeio? E eu, e faço assim, olho para o lado e digo, senhora, não está lá ninguém. Senhora, está aí na caminha do Ipaió, carequinha, a fazer o tratamento de quimioterapia magrinha, que dói? Como é que está? Ai, estou bem, vou fazer isto. Ah, está bem. Qual é que está a sua garganta? Mais ou menos, mas vou ficar bem. Ah, ok. Aquilo é horrível, disse-lhe eu. E isso é o quê? Ai, tem razão, pois tenho, mas não quero, mas tenho, mas não quero. E é um riso, no fundo, é um riso, eu divirto-me imenso, eu divirto-me imenso. Se não te divertizes então, chegavas à noite completamente… Tenho de me divertir e depois eu às vezes digo-lhes assim, olha, eu vou dizer tudo como aos malucos e aos malucos a gente deixa de dizer as coisas, está bem? Mas com seriedade ao mesmo tempo e muita assertividade. precisamos de fazer uma mudança lá, 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 seja onde for. Aceita, ah, não, tem de haver um compromisso, se não há um compromisso, não me faça perder o meu tempo, que eu não faço perder o seu. E basicamente, espera-se um bocado frio, mas é isso. Não, 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 se a pessoa vai só para se desculpar, vai ao confessionário. Exatamente, vai até com padrão. Vai ao confessionário? Não, 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 não. E portanto, não, ou é para mudar ou não é para… Não, não é para mudar, sim. Nem sempre é fácil. Sim, eu costumo ser mais mansinha, mas depois quando andam ali… Não, 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 quando eu vejo que já passaram aquilo, mas que estão a voltar só porque querem repisar, lá está a parte da vitimização, faz-me uma grande confusão. Ruta, onde é que te podem encontrar? A mim podem-me encontrar… Não é preciso de a ajuda do teu telemóvel, não é? Não, não dou. Podem-me ter lá nos comentários que querem-me encontrar e tu dizes-me. Pronto, está bem. Já te pus a trabalhar, vê lá. Depois, se quiseres dar a… Eu também posso pôr-os na descrição… Podes pôr na descrição a minha rede social, que é IamHoot. Ok, mas eu meto lá, eu coloco lá. Tu colocas lá. Mas antes… Podem-me encontrar em Lisboa. Sim. Num consultório nas Laranjeiras, podem-me encontrar em Faro também e posso-me deslocar ao domicílio e podem-me encontrar online, porque eu também dou consultas online. Ah, que giro. Sim, é verdade. Dou consultas para o estrangeiro, para a gente que está no estrangeiro. Pois, tem que ser online mesmo, não é? De maneira que tem que ser online. Tem que ser online. Então, olha… E agora… O que é que tu queres? Queria fazer a pergunta da forma mais… Como é que sei dizer? Não é… Mais resumida, mais resumida, porque a pergunta é muito vasta, é muito ampla. Não, é uma pergunta mais… Ou seja, o que é que… Para onde é que nós estamos… Não é para onde é que nós estamos a caminhar, é para onde é que nós deveríamos, enquanto sociedade, estar a caminhar. Eu acredito que nós deveríamos estar a caminhar para um sítio de maior paz e de maior amor, que essencialmente começa sempre dentro de nós. Sim. Porque é curioso, às vezes as pessoas falam na guerra, mas elas estão em guerra consigo mesmas, em conflito interno grande, que não o conseguem resolver porque também não o querem ver. É um conflito interno, às vezes, muito profundo e as pessoas não querem vê-lo. Então, vêem guerra fora, mas têm ainda dentro. E ao mesmo tempo também, quando vêem guerra fora, estão a trazê-la também para dentro. Por exemplo, eu acredito que a humanidade deverá caminhar então, como eu te disse, para um lugar de maior paz, de mais serenidade, de mais amor e, ao mesmo tempo, porque a humanidade tem grandes capacidades, não é? Eu acredito que a humanidade só tem que fazer uma coisa, amar a vida que tem dentro. A vida que está em cada célula, em cada molécula, em cada átomo, perceber o que está aqui a acontecer, amar-se, cuidar-se mais. Acho que a humanidade precisa de se nutrir, se amar, se alimentar com alimentações. O que isso quer dizer? Pensamentos bons, sentimentos bons, palavras adequadas e também alimentos que lhe dêem alguma nutrição ao seu corpo físico, não é? Mas, basicamente, aprender a pensar. Acho que a humanidade deve aprender a pensar. Acho que deverá ser uma coisa... Deveria ser uma disciplina. Sim. Aprender a pensar e aprender a sentir. Às vezes pergunto aos meus pacientes o que é que é mais fácil para eles gerirem pensamentos ou gerirem palavras, as palavras que dizem. Há uns que respondem gerir pensamentos e outros que respondem gerir palavras. E eu, então, vamos por aí. Vai aprender a ouvir-se a falar e, quando escutar a sua voz, vai perceber que vai pensar menos. Na verdade, é um truque que eu estou a dar à gente, que é para se ouvirem a falar. Ou são. Quando falam, falam mais lentamente, falam de uma forma mais consciente. Sim. Estão a ouvir. E, portanto, os pensamentos também não são tão invasivos e não estão tantos ali ao mesmo tempo, porque o cérebro acalma, aquieta-se, o entelecto aquieta-se um bocadinho. Então, eu diria que deveríamos caminhar, estamos a caminhar para aprender a pensar, mas a pensar bem, a sentir bem, a ver a luz nas coisas, a ver a beleza, a ver o amor no outro, dentro primeiro e depois no outro, porque esse é um dos, é uma das minhas bases e é para onde eu quero caminhar também. Muito bem. Adorei que estivesses aqui connosco. Também eu. Fica já marcado para a próxima. Diz estas melhores felicidades. Obrigada, Felipe. Vai dando notícias sempre. A gente encontra-se por aí. Obrigado também por terem estado desse lado. Para a semana temos mais Gente que ama a gente, o podcast que fala com pessoas que fazem acontecer. Até para a semana. Muito bem. Agora deixa só ver aqui uma coisa. O que é que tem gente? Tu podes tirar isso já. Está bom. Ah, temos que tirar uma foto, primeiro que tudo. E a nossa professora? A nossa professora não aparece. Nunca aparece. Não tem começos. Que tomas. Não tem ihn. Não tem eins. Obrigada. 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 É. Obrigado.